Música 13 de julho, dia dos santos, Henrique e Conegundes. O matrimônio é uma via para a santidade e podemos perceber isso na história dos santos de hoje, esse santo casal. Henrique nasceu no ano de 973, dentro de um castelo na Alemanha, uma família muito cristã e ocupada com a formação de seus filhos, que é a formação integral, logo, cultural, mas principalmente espiritual. Henrique recebeu uma influência direta de Conegundes e até do bispo de Hatsbona. Interessante, a sua vida de oração, centrada em Cristo, a vida sacramental, foi abrindo a vida de Henrique para o novo, que Deus tinha para ele e que envolvia muita gente. Vejamos porquê. Certa vez ele teve um sonho e as letras, as palavras eram extras, entre seis, ele acordou com isso, pensou, será que não é Deus me avisando que daqui seis dias eu vou partir? Tenho que me preparar. E ele intensificou ainda mais sua vida em Deus, o seu desapego. Passados seis dias, nada aconteceu. Pensou, então são seis meses? E igualmente, não são seis anos? E no final dos seis anos, Deus estava preparando Henrique para ser o rei na Alemanha. Henrique II. Casou-se com Conegundes, princesa de Luxemburgo, e os dois buscaram santidade, no amor, na justiça. Serem pais para uma nação, para um povo baluartes, o quanto que a igreja pôde contar com eles para a evangelização dos povos. Santos Henrique e Conegundes, um casal que em Deus puderam contribuir para a evangelização. De fato, todos os estados de vida. De modo especial hoje, o matrimônio. Como Deus quer que a santidade dele chegue a muitos, através daqueles que assumem a centralidade em Cristo. Na vida sacramental, na vida de oração, de penitência, de renúncia. Depois que Henrique faleceu, a sua esposa, que trazia dentro de si um desejo de consagrar-se totalmente ao Senhor, além do matrimônio, entrou para a vida. religiosa. E lá, se despojando de tudo, consumiu-se na oração e na penitência. Santa Conegundes, com 61 anos, ela partiu para a glória. E hoje, nós estamos contemplando o testemunho deste casal, e queremos pedir a intercessão deles, por todos os casais que são igualmente chamados à santidade. Vamos orar, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo dom do matrimônio, na vida de tantos filhos e filhas de Deus. Obrigado, Jesus, por este sacramento que existe para comunicar o seu amor pela igreja à sua esposa. Obrigado, Senhor, por todos os vocacionários. E nós te pedimos, Senhor, derramai o Espírito Santo sobre todos os esposos. Derramai o Espírito Santo sobre todas as esposas. Derramai o Teu Espírito Santo para que eles possam, Senhor, viver a radicalidade do Evangelho dentro do matrimônio e serem sinais do Teu Divino Amor. Amém. Santos Henrique e Conegundes, rogai por nós.